E aí galera, beleza? Eu sou o Fernando Gonçalves, sejam bem-vindos a mais um vídeozão. Seguinte, nesse vídeo aqui de hoje, um vídeo explicativo, rapaziada. Mano, provavelmente você que entrou nesse vídeo aqui, tá querendo se tornar um youtuber ou tá precisando de uma edição no celular, mano. Hoje eu trouxe o aplicativo pra vocês, top. Pra não falar que é top, é top. Mano, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Deixa muito like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. É o seguinte, rapaziada. Mano, eu, como vocês sabem aí, eu gravo o vídeo pela câmera do celular, que é uma câmera realmente razoavelmente muito, muito boa. E faço a edição também pelo celular, mano. Tudo eu faço pelo celular, tá ligado? Hoje realmente o celular virou algo muito, muito bom, que tá ajudando demais as pessoas, principalmente quem quer virar youtuber ou quem já é youtuber e grava pro YouTube, tá ligado? Bom, hoje eu vou trazer um aplicativo pra vocês aqui, que dá pra você gravar tanto pro YouTube, tanto pro Instagram, tanto em Stories, editar, tá ligado? Tem que ficar uma edição muito legal, o aplicativo é muito bom, o aplicativo não trava. Mano, a qualidade realmente é exemplar, tá ligado? Enfim, vamos passar aqui pra câmera agora, eu vou começar a gravar a tela do meu celular pra mostrar pra vocês o melhor aplicativo da vida pra edição de vídeo. Rapaziada, então agora a gente tá na câmera aqui gravando, vou começar a gravar a tela do meu celular aqui a partir de agora. 3, 2, 1... Gravando a tela, mano. É o seguinte, rapaziada, como eu não vou enrolar muito pra vocês, o melhor aplicativo, mas vocês prestem atenção no vídeo, mano, porque eu vou editar um vídeo aqui pra poder ensinar vocês como fazer edição dentro desse aplicativo, beleza? Então é o seguinte, rapaziada, o melhor, vocês tão vendo aqui que o meu celular tem um monte de aplicativo, mano, mano, tem um aplicativo de foto aqui, tem um aplicativo da GoPro, mano, tem diversos aplicativos, que inclusive esses dias eu fiz um vídeo pra vocês mostrando todos os aplicativos que tem no meu iPhone aqui e tal. Enfim, rapaziada, o aplicativo que eu uso, mano, é o CapCult. Tem muita gente que usa ele apenas pra vídeos curtos, mas, mano, depois que eu comecei a usar ele nos meus vídeos longos, tá ligado, do YouTube e tal, eu vi que realmente o trem realmente é muito bom, que ele é o bichão de verdade, porque, mano, traz uma qualidade muito boa pros vídeos, dá pra você gravar em 4K, gravar não, dá pra você postar o vídeo em 4K, editar em 4K, não trava nada, pelo menos pelo que eu usei já tem mais ou menos um ano, não trava nadinha. Dá pra você colocar Chroma Key, né, que é o tipo o fundo verde e tal, mas, enfim, eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês. Quando a gente entra no aplicativo aqui, tem todas as suas edits aqui, tá ligado, os vídeos e tal, enfim, aqui tem os meus Chroma Keyzinho que eu queria, né, pra poder colocar no vídeo, eu prefiro criar do que é tipo, ir no YouTube pegar, né, tem muito que a gente gosta no YouTube pega também, mas, enfim, ó, tem meus vídeos de blog, tem vídeo aqui aleatório, vídeo que eu edito pra outra pessoa, enfim, tem os vídeos aqui também, que eu não posso falar agora, mas vai ser surpreso no canal, mas, enfim, se eu entrar no aplicativo aqui, esse aplicativo CapCut, ele é bom, porque ele é meio que, é, mano, ele, tipo assim, dependendo do, 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 o que tiver rolando no momento, ele vai atualizando, tá ligado? Por exemplo, agora, tá no tempo de Halloween, então ele tem figurinhas de Halloween, tem efeitos de Halloween, tem filtro de Halloween, que isso é muito bom e não trava, rapaziada. Ó, a gente vai entrar aqui no projeto, aqui tem meus vídeos e tal, enfim, eu gravei esse vídeo aqui, ó, pra poder testar, agora a gente entra nos outros ali, ó, vai tá aparecendo o áudio aí pra vocês também, vai até aumentar, o bom dele também é dar pra você aumentar o áudio aqui em mil por cento, rapaziada, então quem, é, tem a voz baixa, quem grava baixo, né, que tem gente que realmente fala, tipo assim, é, tipo, por exemplo, é, vídeo pra escola, tá ligado? Tem gente que realmente fala, oi, professor, não sei o que, não sei o que, realmente tem gente que faz isso, e aí dá pra você aumentar o seu áudio, né, mano, tipo, isso é realmente porque às vezes a pessoa é tímida e tal, fala baixo, mas, enfim, dá pra você aumentar o áudio aqui, eu vou aumentar aí, hum, olha, eu vou deixar meu ventral, porque pra vocês vão ficar top. Fala, galera, teste de gravação aqui, ó, beleza, testa. Normalmente, alguns aplicativos, rapaziada, eles travam, quando você vai mexer aqui, ó, desse jeito que eu tô mexendo aqui, eles travam, tem aplicativo, não vou falar qual que é o nome, mas eu tenho aplicativo no próprio iPhone, né, porque o povo fala, ai, iPhone não trava, não trava, não trava, mas tem aplicativo que realmente trava, mano, mas, enfim, tem aplicativo que a gente só mexendo aqui, ele já trava, esse aplicativo aqui é legal porque, ó, a funcionalidade dele, dá pra você diminuir a velocidade de quanto você quiser, dá pra você o quê? É, colocar uma camada, que é o quê? É um vídeo por cima dele, eu vou mostrar aqui, ó, aqui, ó, o vídeo que eu gravei ali, ó, vai tá rolando um vídeo lá atrás, e o outro vídeo aqui na frente, tem aplicativo que não faz isso, e eu lutei pra poder achar esse aplicativo aqui, que fizesse pra eu poder colocar nos meus vídeos, tá ligado? Mas, enfim, ó, vou passar o vídeo aqui pra vocês, a primeira coisa que a pessoa precisa saber, mano, é cortar o vídeo, por exemplo, eu falei aqui, né, ó, eu falei no começo, de gravação aqui, ó, ó, essa parte do ó aqui, quando a gente faz o vlog, é bom cortar ela, ó, então aqui, ó, ó, aí parou no ó, então aqui, ó, aí você vem aqui, ó, corta, é só clicar aqui embaixo, ó, você clica no vídeo, clica aqui embaixo, dividir, e corta o primeiro, ó, só, ele, no caso, ele faz um, tipo, ele faz uma linha, tá ligado? Que é pra você fazer outra linha pra poder cortar esse meio, vou ensinar pra vocês agora, ó, você colocou aqui no ó, aí você vem aqui, ó, vou voltar a falar bem aqui, então a gente clica aqui no dividir, e coloca essa parte, clica na parte de um meio aqui, e coloca excluir, vai ficar desde junto aqui, ó. lavação aqui, ó, beleza, testando. Claro que você tem que fazer bem efeito, hein, mano, você tem que vir, ver direitinho, e isso que é que eu demora 3 horas pra editar um vídeo, tipo, 5 minutos, porque eu realmente gosto de ver direitinho, tal, cortar, às vezes não sai tão perfeito, às vezes não sai tão perfeito, mas, tipo, você faz ser o melhor, tá ligado? Enfim, rapaziada, ó, aqui tem efeitos, mano, que, mano, é legal pra caramba, tem efeito de corpo aqui, ó, efeito corpo, tem efeitos, ó, efeitos do próprio vídeo aqui, que, no caso, esse aqui são, tá, não tá com internet agora conectado, mas esses efeitos estão muito top, ó, aqui, ó, testando, gravação, aí, que top, mano, testando, gravação, tem esse aqui de olho também, testando, mano, esse aqui, mano, esse aplicativo que realmente, eu não tenho o que reclamar dele, velho, de verdade mesmo, tem muita, muita coisa, muita funcionalidade, testando, gravação, tipo, outro aplicativo não traz pra você, tá ligado? Ó, tem uns básicos aqui, tem desfoque, tem um aqui que ele até faz um desfoquezinho no fundo, bem legal, desfoque não, ele faz meio que uma movimentação, tá ligado? Dá pra ver só você, ó, tem uns efeitos aqui, ó, de inclusive esse daqui, ó, ó, tem uma movimentaçãozinha no fundo, que só você fica focado, se fosse desfoque, seria bem mais legal, seria, ó, dá pra você vir aqui, ó, deslocamento, dá pra você medir a intensidade também, colocar assim, diminuir e aumentar a intensidade, mandar, tipo, esse aplicativo troca, sem dúvida, dá pra você colocar no vídeo inteiro, e o vídeo não trava, rapaziada, ó, aqui, ó, beleza, testando, 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 gravações, não trava, mano, esse aplicativo, é zica, velho, cê tá doido, outra coisa, rapaziada, que eu quero ensinar pra vocês aqui, mano, é como colocar o Chrome Key, tem muita gente que gosta daquele Chrome Keyzinho, que aparece, né, na tela, que é tipo Green Screen, aquela pessoa fala também, né, que ele aparece, é tipo assim, se inscreva-se, aparece, deixa o like, essas coisas aí, que eu vou ensinar pra vocês agora, e a última coisa também, que depois faço um vídeo pra vocês, ensinar completo, você clica aqui em camadas, camadas aqui, que no caso é onde a gente ficou no vídeo, você clica em adicionar camadas, o meu aqui, eu já tenho uma parte aqui, ó, que já é edição de vídeo, já é de Chrome Key, essas coisas, então aqui, ó, aqui tem os meus Chrome Keyz, que eu criei, tipo, pra mim, pro meu canal, sabe, com o meu nome e tal, ó, o que que eu faço, eu puxo ele aqui, com uma pincinha, faço assim, né, e aí eu venho aqui pro lado, e aqui tá escrito, é, Chrome Key, você coloca aqui, mexe ele, pra pegar no verde, clica em intensidade, e aumenta a intensidade, eu gosto de aumentar a sombra também, porque dá um efeitozinho mais real, ó, depois tá pronto, ó, fala galera, teste de gravação, aqui no caso meu, quando eu fui fazer, tem um problema aí que ficou preto no final, mas só se você vir aqui e cortar, como é que é, teste de gravação aqui, ó, beleza, fica assim, aí, como eu falei pra vocês, dá pra você aumentar o áudio também, que fica desse jeito, ó, fala galera, teste de gravação aqui, ó, beleza, realmente é top, né, mano, então, rapaziada, mano, esse foi o vídeo de hoje, espero pra caralho, vocês tenham curtido, foi um vídeo mais explicativo, né, então, mano, deixa muito like, se vocês querem mais vídeos, eu dou dicas pra vocês do que eu faço, de edição de vídeo, de como eu faço minha thumbnail e tal, que é isso, rapaziada, valeu, falou, tamo juntão, deixa aquele likezão e comenta aí, se você já testou esse aplicativo, ou se você já usou ele, beleza, e qual o aplicativo que você gosta pra edição de vídeo, valeu, falou, e até amanhã, todo dia tem vlog no canal, fui! Tchau, tchau!